Sonhar contigo de Amelino Leandro e Adilson Ramos Sonhar contigo por toda a vida Sonhar contigo, meu amor, minha querida Viver pensando em ti somente Viver te amando, ser só o teu eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, falar tua voz Um longo beijo E ter-te sempre bem junto a mim Viver te amando, ser só o teu até o fim Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, falar tua voz Um longo beijo Ter-te sempre bem junto a mim Viver te amando, ser só o teu até o fim E ter-te sempre bem junto a mim Viver te amando, ser só o teu eternamente E ter-te sempre bem junto a mim Amém.